A experiência de grupo tabagismo começou em 2014, aqui quando eu assumi essa função de conduzir esse grupo E os pacientes precisam de muita motivação, em geral um comportamento mais compulsivo, de quem fuma Então dentro das possibilidades terapêuticas a gente começou a incorporar a ideia de oferecer um recurso fácil E que traz já alguma coisa mais palpável, porque as pessoas imaginam parar de fumar, imaginam tomar um medicamento E a partir daquilo ali, como se sumisse a vontade e eu parei de fumar por causa do medicamento E no fim das contas a gente percebe que não é bem assim que funciona A finalidade terapêutica em grupo, vai contando, o medicamento tem o seu papel E a gente começou a introduzir a auriculoterapia A gente pode acessar e trabalhar melhor sintomas de abstinência, sintomas de alteração de hábitos alimentares, alteração de sono Que são situações vivenciadas nos primeiros dias sem fumar Então a gente vem tendo resultados bons em auriculoterapia Não é uma panaceia, não é uma coisa que resolve todos os males Mas é mais uma ferramenta que a gente tem, que é fácil de utilizar Não tem efeito colateral E é algo palpável, o paciente percebe que tem alguma coisa E que ele pode fazer autoestimulação também dos pontos Nos momentos em que ele sentir fissura Bom, eu acredito que a pessoa que está procurando largar o cigarro Ela tem muito uma questão da saúde mental Então sempre a gente está trabalhando em parceria com a psicologia, com a psiquiatria E a auriculoterapia atua muito nas emoções Então ela ajuda a estabilizar as ansiedades, os medos E aí você colocando as sementes nos pontos certos A pessoa nota uma estabilidade das emoções melhor E também ela tem ali um ponto de apoio muito presente nela Ela sabe que tem um ponto trabalhando na ansiedade dela Então ela já se sente mais tranquila Tem um ponto ali trabalhando na região onde atua a necessidade da nicotina Então ela sabe que tem a saúde, o profissional e essas práticas estão muito próximas dela Ela leva junto A gente segue o protocolo do Inca Então a gente usa de 4 a 5 encontros Entre 1 hora e 1 hora e meia para o grupo Depois tem a manutenção Quando a gente opta pelo uso do adesivo ou do medicamento de apoio Eles vão ter duração de no máximo 3 meses A gente divide em duas etapas A etapa da parada, da abstinência Uma fase mais proativa em que o paciente sai de uma fase de contemplação Prepara a ação durante o grupo, planeja a ação e executa Ele vai passar pela abstinência pela fissura enquanto está em condução do grupo E depois já imaginando que está em abstinência já há um tempo maior Já a gente pode se passar esse grupo para fazer um grupo mensal E aí a auriculoterapia fica uma terapia livre, vamos dizer assim, para esse paciente poder retornar à unidade Então gente, vamos fazer aquela rodada Então esse é o primeiro grupo de 2015 O nosso Rio da Lagoa Onde a gente teve experiências boas no ano passado Como a gente já comentou Foram 5 grupos no ano passado E hoje a gente vem investindo aí nessa relação de grupo Entendendo que o grupo também fortalece essa corrente Essa corrente, essa coisa que a gente já tem uma intenção Então esse terceiro encontro Ele tem o tema principal, o objetivo é Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar Entendendo que cada um no seu tempo Cada um fez a sua autoavaliação No seu perfil de dependência Como é que esse cigarro entrou na vida Sato, como é que foi a semana? A semana foi a semana, né? Porque eu tinha me comprometido em parar na quinta-feira No dia do grupo, né? Foi o dia mesmo do grupo, né? É, naquele dia que eu falei que tinha parado de comprar cigarro Tava comprando só cigarro solto, né? Pra não ficar com uma carteira no bolso Na quinta mesmo No dia 16 É, aí eu peguei os adesivos aqui, né? Aí eu saí daqui, peguei o ônibus pra entrar na autoridade E já colei o adesivo, né? E daí fui trabalhar, daí Foi instantâneo, assim, né? Pra mim, pelo menos pra mim Isso tinha o efeito que eu tava esperando, né? Perdi aquela compulsão, assim, que eu tinha Que tá toda hora tendo que acender um cigarro Eu fumava muito de dia Lembra que eu falei pro doutor, né? Porque eu fumava muito durante o dia, né? Mas eu considero uma vitória Porque eu tava fumando quase uma carteira durante o dia E eu não fumo mais de dia De dia eu não tenho mais fumado Eu tenho fumado, eventualmente, uma noite ou outra Que eu saí do... Assim, de quinta-feira pra cá Eu fumei nos dá esse cigarro Resumindo, né? Então... Então, parabéns, né? Pro Cássio Aí, parabéns, Cássio! Muito obrigada!